Não tem cabocla bonitinha como essa negra Lá na aldeia, aonde eu moro Não tem cabocla bonitinha como essa negra A cabocla de pena ela dança assim A cabocla de pena ela dança assim A cabocla de pena ela dança assim O seu rosário A cabocla de pena ela dança assim A cabocla de pena ela dança assim O seu rosário Lá na aldeia, aonde eu moro Não tem cabocla bonitinha como essa negra A cabocla de pena ela dança assim Bota a cabocla de pena ela dança assim Bota a cabocla de pena ela dança assim A cabocla de pena ela dança assim O seu rosário Ela dança assim Fla na aldeia, aonde eu moro Não tem a boa, acabou de virar, começa a dedar Acabou pra mim, quem é ela dança assim? Acabou pra mim, quem é ela dança assim? Acabou pra mim, quem é ela dança assim? Não se é um salado Acabou pra mim, quem é ela dança assim? 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 A vida é uma coisa assim, não sei usar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não